O oxigênio é fundamental para os cuidados, principalmente, das doenças respiratórias. O oxigênio sempre foi uma coisa que faltou por aqui, mesmo antes da Covid. A gente acabou sendo surpreendido com essa falta, esse colapso geral do oxigênio no estado do Amazônia. Então, isso fazia a gente perguntar por mais como é. A gente está no meio da floresta amazônica, uma área mais preservada e tudo mais, a gente está numa crise de cilindros de oxigênio. Então, isso foi o que motivou e fez a gente pensar conjuntamente, dizer também isso que não é um pensamento isolado, não é uma ideia isolada. Ela é de um grupo, ela é de parceiros, de a gente poder idealizar e buscar ter uma usina dessa aqui, para poder contemplar e beneficiar não só a população indígena, mas uma população como um todo que vive aqui no território, que mora nessas localidades. A gente tem que continuar acreditando que existem pessoas que se importam com nós, povos indígenas. A gente tem que continuar com isso. A CIDADE NO BRASIL